Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal Onde estamos aqui ó galera, eu estou aqui no navegador do Xbox One Estamos no site Omelette, Netflix do Xbox Game Pass ganha data de lançamento galera Serviço vai ao ar em 1º de junho galera, então menos aí de uma semana pra gente tá curtindo Olha lá, o Xbox Pass, um tipo de serviço nos mods de Netflix Que dá acesso aos usuários de diversos games do Xbox One e também no PC Pelo pagamento de assinatura mensal, ganhou data de lançamento O serviço vai ao ar em 1º de junho Veja o anúncio do trailer, que tem um trailer aqui E também ó, em seu lançamento ele promete mais de 100 jogos Isso daí galera, é mais de 100 jogos tá Incluindo Halo 5, Guardians, Payday 2, NBA e entre outros galera Então vale a pena lembrar que ele vai tá em torno de 30 dólares, 30 reais mensais né Por enquanto né, por enquanto não tem nenhuma data específica aí Nenhum valor certinho A gente tem que olhar e ver realmente se vai ser esse valor mesmo No Brasil um aviso, em uma fase de teste do programa Diz que a assinatura seria de 39, mas este não é o preço definitivo do serviço Afirmou a Microsoft ao All Jogos né, no caso O valor é de 9,90 dólares, cerca de 30 dólares Então passa a ser que, ele vai variar entre esses dois preços né galera Então vale a pena lembrar que vai estar disponível aí dia 1º galera E a outra dica que eu queria dar pra vocês é o MyTube galera MyTube, isso mesmo, MyTube Donate, não, não, não quero donar nada não MyTube, vamos lá, deixa eu ir no meu canal aqui galera Porque, deixa eu ver aqui, adicionar conta, vamos lá Eu não posso me inscrever no meu próprio canal, mas tá aqui galera MyTube está de graça por tempo limitado Então corre galera, eu acho que até amanhã vai estar de graça O valor dele é de 3,50 reais, mas se você quer pegar ele de graça Ele está totalmente de graça até amanhã galera Lembrando que é um sistema Onde você assiste os seus vídeos normal Você coloca a tua conta, se inscreve tá, nos canais E, pô mano, muito bacana Por exemplo, você quer colocar um canal pra assistir Ficar meio, vamos dizer assim, deixar ele em outro plano Vamos ver se eu consigo aqui, peraí, deixa eu colocar aqui o vídeo da Uma Dani Aqui ó, por exemplo, você vai aqui ó, eu vou dar um pause aqui, tá Aí ó, tem como você colocar a qualidade, tá Ele tem todos esses sistemas aqui ó, dá pra você colocar em 1080, 60 fps Quer dizer, pô mano, bagulho é zica velho, olha lá E HD mano, dá pra você comentar nos vídeos ó Por exemplo, você comenta aqui ó, você aperta o X e vem comendar Ó, show Dani Olha lá Opa, aqui eu tenho que fazer aqui né galera Eu acho que vai sair o som aqui, peraí, deixa eu baixar Senão vai sair o som aqui, tudo junto aqui galera Vai sair uma bagunça de som Vamos lá galera Por exemplo, dá pra você comentar coisa que eu achei muito bacana, tá Show Dani, vamos lá, vamos colocar aqui Opa, tô até embarelando aqui ó Tamo junto Galera, então dá pra você mandar os convites O comentário, olha lá, ele vai atualizar o meu comentário, peraí Não, não atualizou que eu não mandei galera, peraí Olha lá, não, apareceu ó, show Dani, tamo junto Tá, então quer dizer, bem bacana isso daí Tem um sistema aqui de você tá fazendo tudo isso aí Então, mano, é um baita de um aplicativo, tá ligado? É um baita de um aplicativo, tá? Pra você tá utilizando Dá pra você deixar ele, olha lá, tá vendo? O vídeo ficou pequeno lá no canto pra você procurar outro tipo de vídeo Então vale a pena lembrar, é um aplicativo muito bom Que tá gratuito apenas até amanhã, então corre lá E mano, recomendo o canal da Dani, cara Ela faz vários vídeos aí do sistema Ai, dá pra dar um joinha aqui também galera, ó Quer ver? Vocês vêm aqui, coloca do lado aqui, ó Dá um likezinho aí, ó, tá ligado? O bagulho é chique, mano Então tamo junto, é nóis Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês